Gente, não gravei nada hoje, hoje é sexta, talvez feriadão para alguns, o dia está ótimo, o movimento está menos do que ontem, mas está um ótimo movimento, os autores estão vendendo bem, a gente adotou uma estratégia nova, está tudo dando certo. Eu não gravei nada, eu não gravei o caminho para cá, eu não gravei o caminho para lá, eu não gravei nada, então vou começar a gravar a partir de agora, mas a gente chegou aqui, agora é duas da tarde. A gente vai botar a música, não, 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 não. É, vlog diário, todo dia tem, está indo com a Gabi, com a Amanda, o Thales já viram, acabou de aparecer, estamos indo para casa, depois de um dia longo, 10 horas, não precisava ser as 10, podia fechar as 7, aquela maravilha da Biana. Ah, sim, eu falei? Ah, então está bom. Oh, tem bico que você precisa? Ai, meu Deus, o hétero está subindo, com a... Ai, que medo. Bem hétero. Estou no galeão, rapaziada. Vim buscar a Cláudia, está rolando um rolê lá em casa, tem umas 30 pessoas lá, mais ou menos, e eu vim aqui buscar ela, longe pra caralho, mas que é aeroporto grande, eu estou chocado com a estrutura do negócio, muito chocado, muito chocado. E vou ver agora se eu acho uma farmácia. Então, vamos ver agora que eu sou acho. Eu acho que 75% já節 do negócio e tenteioli. Aí tem que ver. Beijo a todos. Tchau, uch 앉a. Olha aí. Olha aí.